Olá gente, eu estou aqui no Alto da Boa Vista. Caminhei aqui pelas ruas para mostrar para vocês esse bairro que eu gosto muito aqui no Rio. Tem umas condições antigas, como essa escola municipal aqui. Mas antes de tudo eu queria me apresentar. Você está na Jiru Carioca, um guia turístico do Rio de Janeiro. Aqui você encontra matérias de turismo, dicas aqui na cidade, enfim, e algumas questões para a gente refletir. E no vídeo de hoje eu vou caminhar aqui pelas ruas do Alto da Boa Vista. Estou indo até a floresta da Tijuca. E vocês vão caminhar junto comigo, acompanhando essas condições que eu acho muito bonito. Sou apaixonado por arquitetura clássica. Sua escola é linda e tem umas casas muito bonitas aqui também. Então vamos lá, começar a caminhada. Lá do Boa Vista, algumas informações. É o bairro mais antigo aqui do Rio. Nossa, casa linda, reformando. Nossa, olha. Isso aqui estava abandonado há muitos anos, essa casa. Tinha muito mato aqui, agora acho que está sendo revitalizado. Bom, né? Vai dar um uso. O Alto é um bairro antigo daqui do Rio de Janeiro e fica bem no topo. Ele é o bairro mais alto do Rio e ele fica localizado dentro do Parque Nacional da Tijuca, praticamente no meio do Parque da Tijuca. Se você olhar pelo Google Maps, você vai ter a noção melhor disso. Ele tem muitas dessas condições mais clássicas, né? Século XIX. Início do século XX também. Olha que linda essa casa. Isso é linda. Jardim, essa tranquilidade. Mas o bairro, ele tem vários problemas, né? Porque até por ser um bairro meio afastado dos outros, ele não é tão conectado com os outros bairros da cidade. Então ele sofre com o abandono mesmo, né? Sofre com o abandono do poder público e olha essas sobradas antigas, olha. Só fica olhando o poder público e então tem algumas áreas que dá salto, enfim. É muito triste isso, né? Essa realidade de um bairro tão lindo, né? Meio bucólico. É o bairro mais frio do Rio, né? Ele tá na parte, é o bairro mais alto da cidade. No meio do Parque da Tijuca, então tem essa brisa gostosa. E é um bairro quase que completamente residencial, né? Dá pra perceber. Tem uma capela lá em cima. Ele é praticamente todo residencial. E tem algumas áreas de... De... Casas de festas, né? É muito comum aqui, né? Aqui no bairro, no alto. Tem várias mansões que são alugadas pra... Pra esses eventos. E apesar de residencial, ele é bem assim, gente. Não é só porque a gente tá na quarentena, não. Caminhando aqui normalmente, ele é assim. Só o trânsito que é um pouco mais intenso, né? Na época... Em outras épocas, assim. Fora desse momento que a gente tá passando. Mais um. Nossa, não para de vir carro. Queria parar um pouco pra avisar pra ouvir o som da natureza aqui. Só que... Agora não para de vir. Nossa, tem uma brisa gostosa aqui. Pergunta o que dá, gente. Que isso aqui, ó... É lindo, né? Claro, essa... Bem... É... Parecido com o estado natural, né? Desse riacho, mas... É poluído, né? Apesar dessa beleza. Até se popularizou aí algumas cachoeiras aqui no alto, fora da área do parque. Tem uns riachos parecidos com esse. A galera tirando foto dentro, tomando banho. Tá tomando banho de esgoto, né? Tem que ter cuidado aí. Procurar informações antes de ir pra cachoeira. Você pode tá tomando banho de esgoto sem saber. Ali na frente tem aquele casarão que a gente vai passar em frente. É o Palacete Saint-Germain, se eu não me engano. Também muito tempo abandonado. Há uns anos atrás... Até começou umas movimentações, né? Tinha bastante mato em volta, tiraram. Mas as obras pararam já há um bom tempo. Tem uns, sei lá, uns dois anos que eu venho aqui... Que ele tá assim, do mesmo jeito. Sem obra. É uma construção muito bonita. Tem até ali do outro lado... Quando eu passava a mostrar... É... Umas grutas artificiais... Tipo a do Parque Laje, só que menor. É um lugar muito bonito, olha isso. Eu vou mexer o som, gente, olha. Olha... Ali do outro lado da rua, aquele... Uma construção bem parecida com as que tem em Petrópolis, né? Uma arquitetura meio alemã. Olha a Copa das Árvores. Acho uma pena, né? Uma construção tão linda. Podendo ter um uso. Ser revitalizada. Acho que tá abandonado. Ali do outro lado, tá vendo? Lá no quintal. Bem ali no limite, perto do muro. São grutas artificiais. Esse aqui também tá feminino. Essa é uma arquitetura alemã. É muito comum lá em Petrópolis, né? A arquitetura desse tipo. Aqui a gruta. Tá aqui, ó. Essa aqui é uma gruta artificial. Aqui tem uma capelinha ali. Linda, né? Uma pena tá assim... Nesse estado. Gente... Chegando ao fim a caminhada. Já cheguei aqui no parque. Vou só dar uma caminhada aqui na Floresta da Tijuca. Respirar um pouco desse ar puro. Dar uma energizada. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, né? Mostrar pra vocês essas... Essas arquiteturas. Que é muito linda aqui desse... Desse bairro. Essa aqui é bem mais clássica, né? Parece uma casa colonial. Um abraço no castelo aqui. Acho que é uma... Casa de festas. Se eu não me engano. Ali na frente, mais uma abandonada aqui nesse... Esse emaranhado de mato. Linda casa também. Quase não dá pra ver ela por causa do mato. E aqui é a pracinha do alto. Praça principal do bairro. E ali no fundo, aquela arrozinha... É a entrada da Floresta da Tijuca. Gente, obrigado. Espero que vocês gostem dessa caminhadinha que eu fiz aí. E... Mais informações, só... Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Valeu!